Aqui de cima posso ter um sobrado e aljado e nem um céu estrelado e céu azul e medo Tem nem tambaquinho, mas sobrado, sabe nada e tem um candiru, quem tem tem medo, quem tem tem medo, quem tem tem medo, o candiru O candiru, quem tem tem medo, quem tem tem medo, o candiru O candiru, quem tem tem medo, quem tem tem medo, o candiru O candiru, quem tem tem medo, quem tem tem medo, o candiru Legenda Adriana Zanotto